E salve rapaziada, mano, como é que cês tão, velho? Beleza? Aqui pra mais um vídeo, mano, de King Legacy, King Peace aqui no canal, rapaziada. Rebom, dessa vez aqui, mano, dessa vez aqui, cara, a gente vai tá desvendando mistérios aí do King Legacy, mano. Ou mais específico aí, mano, se girar realmente no segundo mundo, com mais gente girando, tá, velho? Aumenta as chances de vir uma lendária, tá, mano? Só lembrando que eu tô no servidor aqui privado só pra fazer a intrusão do vídeo, mano. Então se você puder deixar aquele like aí, brabo, pra fortalecer, se inscrever se não for inscrito e ativar o sininho, Mano, vai me ajudar muito, galera. Bom, eu pretendo tá trazendo um quadrozinho, tá, rapaziada? Trazendo essas coisas assim, mano, mistérios do King. Um outro exemplo é, mano, que dias aí, mano, as frutas lendárias vêm aí, mano. O horário que elas vêm na loja aí, mano, pretendo tá trazendo aí, mano. Então se você quer aí, mano, desvendar algum mistério, alguma parada assim, mano, manda aí no comentário aí, velho. Manda aí, bota aí no comentário aí, mano. Fala assim, pô, mano, eu sempre quis saber isso, isso, isso. Daí se eu ver se a galera realmente gostou assim, né, mano? Você teve um feedback legal no seu comentário lá, se a galera comentou a mesma coisa, mano. Daí eu pego aí, mano, e faço. Porque, velho, tem muita gente que fala assim, Hoje, mano, é só você girar um segundo com mais gente aí, mano, que você pega. E vamos ver se isso realmente é verdade, se isso realmente aumenta aí, né, galera. As chances aí, cara, de vir, cara. É porque eu nunca meio que vi uma explicação pra isso, ou alguém gravando um videozinho pra ver essa parada, ou as chances que vem aí, né, os dias que vem aí, mano, Lá na loja aí, mano, ou se é full handle mesmo. Então eu decidi até girar aqui na minha conta. A gente tem 94 aqui, são quase 100, mas a gente ainda tem mais 7 aqui com o dinheiro. E a gente vai tá girando, porque o intuito não é nem a quantidade em si. Porque, mano, quantidade, se você tiver um K, você vai girando aí, mano, que uma hora vai cair, né, mano. Não é a quantidade, sim, se realmente aumenta as chances aí. Se ela vai realmente começar a girar aí, né, aparecer mais na tela, né, se vai piscar mais vermelhinha lá, né, mano. A lendariazinha ou não, galera. Então, bom, velho, eu vou tá aqui, velho, indo pra um servidor aqui, público, mano. Quando eu tiver lá no servidor público aí, rapaziada, eu volto, beleza? E, bom, galera, mano, a gente tá aqui, né, velho, a gente chegou aqui já no segundo mundo, aqui no servidor público. Como vocês podem ver, já tem frutinhas aqui, mano, e a gente vai girar, mano. A gente vai girar porque eu quero desvendar isso daí, mano. Eu quero aí realmente, rapaziada, ver se é isso daí. Vamos desvendar aí, né, rapaziada. Vamos ver aí, mano, se realmente acontece alguma coisa. A gente vai girando aqui com dinheiro, mano. A gente vai girar aqui com dinheiro, galera. E vamos ver aqui, né, velho, se vai vir aqui alguma coisa aqui. Depois a gente vai gastar as gemas aqui e vai ver aqui, mano. Pra ver aqui realmente, mano, se isso aumenta as chances aqui. Como vocês podem ver aqui, cara, todo mundo tá girando fruta, tá todo mundo no gacha. E a gente vai ver aí, né, cara, se, ah, mano, porque tem que ter bastante gente girando. Ah, tem que ter bastante fruta já girada no gacha. Ah, tem que ser no segundo mundo. Vamos ver aí, mano, se realmente é isso daí. Então, galera, se caso tiver uma partezinha aí do vídeo, tá, mano, que só esteja acelerado aí, beleza, que eu só acelere aí, mano, com uma musiquinha de fundo, é pra ver aí, mano, se aí, né, velho, vai vir alguma coisa aí interessante aí no gacha, entendeu? Então, provavelmente aí, né, rapaziada, vai ter aí, né, velho, aquela negocinha de eu acelerando o vídeo aí e tudo mais pra não ficar um vídeo muito grande. A gente vai dar skip aqui, ó, caiu uma Harry agora, galera. Agora que foi cair uma Harry, mano, agora, agora. Vamos ver aí, cara, se realmente a gente pega alguma fruta boa aí, cara, alguma coisa aí do tipo, né, mano, se realmente isso impacta alguma coisa, porque até agora não pingou nenhuma lendária, galera. Até agora aí, mano, não caiu uma lendária sequer, velho. Uma, uma, não caiu uma aí, rapaziada. A gente vai continuar girando aqui, velho, e vamos continuar aqui vendo se a gente realmente vai pegar alguma coisa, porque me falaram, mano, ah, o gacha, ele tem mais porcentagem de chance de vir no segundo mundo, por ser o segundo mundo, e eu achei essa explicação meio, tipo, hã, tá ligado? Mas falaram isso daí, é o que bastante gente fala, e também falaram que é pela quantidade das pessoas que ficam girando. Exemplo, quanto mais giram aqui, tá ligado? Mais aumenta as chances de vir. Então já giraram bastante fruta aqui, esse servidor, ele já tava criado. Então, né, velho, vamos ver aí se realmente vai vir alguma coisa aqui, se pelo menos vai pingar uma lendária aí, porque até agora, galera, até agora não pingou nada. Até agora aí, velho, não pingou nada, mas ainda tem muito vídeo aí, mano, ainda tem muita gema aí, mano, pra gente tá vendo aí, mano, se realmente isso vai aí mudar alguma coisa, se isso realmente aí vai, tá ligado, aumentar as chances de vir alguma coisa, galera. Então fica aí, velho, até o final do vídeo, pra ver aí, né, mano, se realmente aumenta as chances, se realmente ajuda alguma coisa aí, né, mano, se vai aumentar aí, se a gente vai pegar alguma coisa, galera. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Fala aí mano, que aí mano, vou tá aí tentando descobrir aí mano, o vídeo é esse mano, eu espero que vocês tenham gostado mano, pretendo trazer videozões assim no canal, valeu, fui, não esquece de deixar aquele like brabão aí pra fortalecer, se inscrever se não for inscrito e ativar o sininho e compartilhar com os amiguinhos, tô ficando por aqui, valeu, fui, até a próxima e tchau!